E aí pessoal, eu sou o Gabriel e galera é o seguinte, estou aqui em mais um episódio de Naruto Prova Chunin E olha só, se você não viu o último vídeo, clica no cardzinho que tem uma playlist com todos os episódios Também se você não me segue na minhas redes sociais, no Twitter e também no Instagram Segue lá que isso é muito importante, especialmente no Twitter e também entre no meu Discord que tá aí na descrição Galera, se você também não tá sabendo, eu meio que... Há um tempinho atrás o Alexei veio falar comigo, acho que foi uma hora atrás O Alexei veio falar comigo, que ele queria fazer time comigo, que o Cole roubou o pergaminho dele Vocês contaram também isso pra mim, que o Cole roubou o pergaminho do Alexei Que tem uns bagulho aí, que esse vídeo aqui eu tô gravando um pouquinho mais atrasado Então, tô gravando um pouquinho mais atrasado, mas vocês contaram que o Cole junto com o time do Cyrus Fizeram um time pra atacar o Alexei E eles pegaram os dois pergaminhos da terra Então, praticamente não tem nenhum motivo pra eu tá querendo atacar o time do Alexei Não tem nenhum motivo sequer Deixa eu... aqui, deixa eu colocar isso aqui E colocar isso aqui assim Tá, não tem nenhum motivo pra eu meio que atacar o Alexei Porque ele não tava com o pergaminho do time dele Se ele não tem nenhum Noah, eles fizeram meio que uma emboscada Foi três no em cima do Alexei e dois no Noah Eles mataram e pegaram os dois pergaminhos da terra E o Cole tá com o pergaminho do céu, da terra, então isso já é um problema E o Cyrus tá com o pergaminho da terra, que é o time... O time... qual é o nome? O time Tubairão E tem isso Dá pra gente... o Alexei falou o quê? Que ele queria usar a mesma estratégia do que ele usou com... Qual o nome? Que ele usou... que o Cole e o Cyrus usaram com eles Que é, eles se dividirem Tipo, e eu, Higgy e Karol Zayden Só que aí vai ser mais complicado Porque vai eu, Higgy e Karol Atacar um Cyrus, provavelmente E vai o Alexei E Noah e Zayden Atacar o... o Cole Vamos dizer assim Não sei... não sei como vai sair Alexei não me passou outras informações dele Passou que vai ser só a mesma estratégia Ele não disse basicamente o que vai acontecer A Karol tá aqui no seu Eu só tá eu e a Karol aqui Porque parece que a Karol... Ela deu uma surra no Johnny Enfim, ela conseguiu Acho que... não sei o que ela fez Ela bateu no Johnny aí Pra caraca E depois... depois vocês me contam aí Como que foi isso aí Ela faz tipo... acho que mais de dois minutos atrás Ela tava lutando com o Johnny aí E eu não sei o que aconteceu Basicamente eu não sei o que aconteceu E também tem esse bagulho aí Eu não sei se vai dar certo Pra fazer a mesma estratégia que o... Que o Alexei que o Cole fez Na verdade Porque ele já deixou isso muito lícito Ele falou no vídeo dele Que ele queria fazer a mesma coisa Então... eu vou contar pra vocês aqui Mesmo sendo... Eu sei que tem espiões do Cole aqui Mas não tem problema nenhum não Ele... o Cole pode saber Eu... não tô nem aí Basicamente eu sei que eu sou o Tia mais forte Porque eles não tem os poderes que eu tenho Só vem aqui ó Ninguém consegue me ver Tem o meu poder do meu Genjutsu aqui Eu... me considero sim O Tia mais poderoso aqui Só que aí que tá O bagulho é o seguinte Eu quero liberar novos Jutsus Deixa eu ativar com o bagulho aqui Eu quero liberar meus novos Jutsus Que é o Jutsu do estilo Raio Que agora eu tenho o poder do... Eu já tenho nada Já tinha o poder do estilo Raio Só que eu quero liberar alguns novos Jutsus do estilo Raio Acho que no próximo episódio Eu já vou estar com eles É... vou mostrar pra vocês eles Eu... quero liberar bastante o poder do... Do estilo Raio Mas galera eu tenho que ver isso Comentem aí o que vocês acham disso Eu devo sim confiar no time do Alexei Porque basicamente ele destruiu minha base Tem isso O Alexei veio na minha base Ficou noa Destruiu tudo Roubou meus itens Ele me deu muitos motivos pra não confiar nele Mas aí gente vem de vocês Porque... Na minha percepção Eu não deveria nem pensar em... Nem deveria nem ouvir o Alexei Mas eu não sei É... vou deixar no opinar a mão de vocês aí Comentem... Comenta um se você acha que eu devo confiar no Alexei E comenta dois se você acha que eu não devo confiar no Alexei E... é isso Tá, eu vou ver também Eu marquei um ponto de encontro ali com a Karol Ela tá ali já Eu quero ver que a Karol conversasse com a Karol Eu quero ver o que que ela acha Depois eu quero ver também com o Rigg O que que eles pensam sobre... Fazer time com o Alexei Deixa ela tá aqui já Karol E... Ah, já se movimentou Tá aí Tá Aí Tá aí Se ela tava no chat Vai que ela não tava no chat Sim, sim Vamos, Cal Preciso Da sua Opinião Sua Opinião Sim Bom, quero ver Quero ver o que que ela acha Já tô na cara aqui Se eu desmultar aqui Falar com ela aqui, ó Alô, Karol Tá me ouvindo? Tô sim É... Eu já tô Cozando aqui Já, eu quero falar um pouco contigo O... E ele quer fazer time A gente Mas não foi o Alexei Que destruiu a nossa base? Então É isso que... É ele que tá Eu não sei se eu devo confiar nele Deixei pro pessoal ver Mas eu queria saber a sua opinião O que que você acha? A gente tem que confiar no Alexei ou não? Cara Eu tô meio preocupada Porque ele que destruiu a nossa base Então Eu tô muito em dúvida Não só por isso também Mas porque ele já veio atacar a gente E eu não sei se você sabe O Cole atacou eles Junto com o time do Cyrus Juntaram os dois times E foram atacar o Noah Que tá com o pergaminho da terra E o Alexei Que também tá com o pergaminho da terra Então O Alexei tá sem pergaminho Ele tá com nenhum pergaminho O Cole já completou os dois Não sei se você sabe Ele tá com o pergaminho da terra e do céu Então Ele só vai ficar escondido no mapa Até... Até o décimo dia E o time do Cyrus Tá com o pergaminho da terra A gente tá sem pergaminho algum, né? É Não, vai ser o nosso do céu Tá aqui comigo Esse é o nosso do céu Só que pra eles chegar no décimo dia E entregar lá Tem que ter o do céu e o da terra E nós temos o do céu O time do Cyrus e do Cole Estar com o da terra O Alexei pensou em fazer o seguinte A gente juntar Não é pra ser time, time, entendeu? Só deixa juntar É Ir no Cole Ir no time do Cyrus Eles dois juntos E fazer meio que uma emboscada De 3 a 1 E roubar os dois pergaminhos Os dois da terra Só que no caso do Alexei Eu acho que ele quer pegar o do céu e o da terra Entendeu? Mas eu não sei se eu devo confiar nele Mas a gente pode fazer o seguinte A gente pode pegar A gente tá com o do céu A gente pega o da terra E a gente tipo Foge do Alexei depois Entendeu? Sabe o que eu acho que seria uma boa de fazer? Porque o Alexei Ele tá com a percepção de fazer o seguinte Ele quer ir atrás do Cole Pra pegar o do céu e o da terra E que a gente vai atrás do céu Pra pegar só o da terra Só que A gente pode ser mais esperto Ir atrás do Cole E pegar o do céu E o da terra Entendi Aí a gente fica com 2 pergaminhos Aí a gente fica com 3 pergaminhos Dois do céu E um da terra E o Alexei fica Só com nenhum E o Cole também fica com nenhum Dá pra ver isso aí Dá pra gente usar eles Pra fazer uma estratégia boa O que você acha? Eu acho que é Legal É só que aí que tá Será que a gente tem Realmente que vai fazer eles? Eu tô com medo Tá mas assim ó O máximo que pode Tá não é que é o máximo Mas A gente pode acontecer É a gente acabar morrendo E a gente perdendo o nosso pergaminho É isso que eu tô Porque eu não sei se Vai que o Alexei tá com estratégia do Cole Isso foi só um Não sei Foi um plano deles Pra roubar o pergaminho Do céu da gente Não sei por algum motivo Vai que O Alexei e o Cole Tá de time A gente não sabe Mas a gente também podia Tá tipo fazendo alguma estratégia Pra ir tipo de contra Com o Alexei Entendeu? Sabe o que a gente pode fazer? Dá pra gente avisar o Cole Sobre o que o Alexei quer fazer É O Cole se previne Pra não morrer pro Alexei E aí a gente pega No Cyrus Nosso pergaminho O da terra Boa O Alexei se ferra O time do Alexei se ferra E o Cole se tá bem lá Tipo Eu sei que Eu tenho certeza que o Alexei Não vai conseguir pegar o pergaminho do Cole Mas só pra ter aquela Precaução sabe De avisar o Cole E vai que o Cole Sei lá Quer ajudar a gente Porque a gente avisou ele Que o Alexei quer fazer Uma emboscada Até porque até agora Eu acho que a gente Tá de boa com o time do Cole né É É Não sei Não sabe Se eu for ele dar uma surra no Johnny Eu não sei mais Não Mas depois ele vem conversar de boa comigo Ah tá Mas eu não sei Eu também tenho o problema aí Do Cole falou Que se eu chegar perto dele Ele vai me matar E eu Esses dias Então Como é que a gente vai conversar com ele Sobre fazer algum time Se ele falou que não quer nem te ver por perto Dá pra gente conversar com ele em off Conversar sobre alguma coisa em off Porque também tem um bagulho aqui Eu tô contando isso aqui pra você Mas É Não era pra eu nem falar isso aqui Porque tem spells do Alexei aqui Com certeza Vamos pegar O que eu tô falando com você aqui Sobre meio que Trair o Alexei Aceitar aliás Ele trair ele Entre aspas E falar Com o Cole Essas informações Ah Porque a Cole fez a mesma coisa com eles Entendeu Entendi Dá pra gente ver Tem que ver também com o Higg Carol Porque se for fazer isso Vai ter que ir Eu e você e o Higg Não vai só eu e você Tem sim Porque o Higg Tá um pouco atrasado Ele tava com problema aí no servidor Não tava conseguindo entrar Ele tá um pouco atrasado Eu vou ter que até ajudar ele nisso Depois E você vai ter que ajudar um pouco o Higg Depois eu tenho que ver com o Higg Pra gente ver o que a gente vai fazer Porque não tem como A gente simplesmente Chegar lá Falar Higg Vamos fazer tal coisa E pronto Vai que ele tem uma ideia melhor Sim Vai que ele acha ruim É verdade A gente tem que falar com ele Tem que ver Porque ele pode ter uma ideia De se lavar Que ele tem um plano Doido lá dele Da gente sair na vantagem E ferrar todo mundo Imagina A gente ver o time do Colt O time do Alexei E o time do Sires Nossa Seria incrível A gente tem os três E os quatro pares de pergaminho Nossa O pessoal ia vindo Nossa Ele ia caçar a gente O pessoal ia caçar a gente Até Ah não sei Vamos Vamos esperar o Higg Ver o que ele ia fazer Esperar o Higg entrar Vamos ver se eu converso com ele Também em off Mas é isso Mas o que você acha Realmente O que você acha Sobre isso Uma ideia boa Deve a gente confiar É que assim É complicado A gente pode confiar Mas sempre ficaria com o pé atrás Sabe Ah entendi Eu também acho isso Não Eu acho que nem deve confiar Sozinho A gente tá tipo Em três Entendeu Sempre Mais Em maior quantidade Ah entendi Tá sempre com um a mais Tô falando que tô confiando Mas eu não tô confiando Ou Não sei Não sei Eu tava pensando Mas galera Pode comentar também É galera Comenta aí a estratégia Pra gente fazer Deve confiar no Alexei Deve confiar não Deve falar pro Cole Deve ir atrás do Cole Deve atrás Comenta aí Tudo aí que a gente deve fazer Porque eu realmente não sei Eu tô realmente muito em dúvida Eu também não sei Vai depender também do pessoal E também da opinião do Rick Se o Rick tiver uma ideia é melhor Deixa eu ver com o pessoal aqui também Pra ver o que vai fazer Mas É isso Eu acho que eu não devo confiar De jeito nenhum Não sei se você acha que Você acha o que? Que deve confiar Mas ficar com o Cole É tipo assim Não confiar Mas fingir que tá confiando Entendeu? Agora tem que ver O que o Rick acha Porque Eu e você tá com Praticamente a minha opinião De Não De não É De confiar Tipo assim É que aquela coisa Tu tem que fingir Que tá confiando Saca? Sim sim É você tá tipo Confiar Mas Não quer dizer Não confiar Mas Confiar Mas só pra usar mesmo Só pra Sair por cima É sim É só pra usar mesmo E fingir Só pra sair por cima Tranquilo então Ó Vou Vou ver aqui com o pessoal Eu vou falar com o pessoal aqui E Ver o que vai dar Fala Não sei se você vai Continuar aqui no servidor Se vai fazer alguma coisa Mas eu vou Eu vou sair daqui a pouco Quando acabar aqui Eu vou sair aqui Porque eu tenho que ver O que eu vou fazer depois Vou falar com o Rick Tranquilo Tranquilo Tchau que eu vou sair aqui Foi o que eu tenho que fazer E é isso aí Tchau aí Tchau É pessoal Basicamente a Carol Não tá confiando Eu também não tô confiando Mas tudo vai dar a opinião De vocês aí embaixo Nos comentários E também da opinião do Rick Porque o Rick É o membro do nosso time Então ele também tem que opinar Sobre fazer time ou não Porque isso vai envolver ele Tipo Se quem perdeu Vai ficar preso Então isso vai envolver ele Querendo ou não Mas pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aí a opinião de vocês O que vocês acham Que eu devo fazer Que isso vai me ajudar demais Inscreva-me no canal Se você ainda não for inscrito Não é esse vídeo Para mim Que você também vai me ajudar Mas eu tô indo É isso galera Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau